Olá, eu sou Elayne Pessini e este é mais um Momento Sexperatio. A nossa dica de hoje vem direto do Oriente. Nós vamos falar hoje sobre sensações incríveis do nosso famoso Beijo Kung Fu. O Beijo Kung Fu foi desenvolvido para que você tenha beijos incríveis na sua relação. Ele é composto por dois produtos, o Kung e o Fu. É uma técnica de sexo oral que eu trouxe lá de Hong Kong e que agora eu vou mostrar para vocês. Você vai pegar o Kung, vai passar em toda a região peniana, da região escrotal até a pontinha da glande, vai passar nos seus lábios e a sensação será de leve aquecimento, de vibrações e depois como se você tivesse uma pimentinha no local. Após utilizar o Kung, você vai pegar o seu Fu, vai dar de duas a três borrifadas na boca. A junção do Kung e do Fu irá intensificar a ação dos produtos. O Fu vai causar uma refrescância no fundo da sua boca e vai dessensibilizar, fazendo com que você faça o garganta profunda. A técnica consiste em você pegar a sua boca e ir até o máximo conseguir sobre a região peniana. Em vez de fazer este movimento, você vai fazer isso. E quando chegar na pontinha, você vai dar um... Arrepia tudo. É um sexo oral diferente e com certeza os beijos lá embaixo serão bem mais intensos. Você sentirá o verdadeiro golpe do prazer. É isso aí pessoal, um grande beijo e até a próxima!